É uma enorme alegria, uma honra, uma emoção estar aqui mais uma vez na minha querida Bahia, onde eu não nasci, mas com a qual tenho enormes laços. O que eu sou de prejuízo para que a gente tenha o quinto tempo mais efeito do tempo em 30, tem alguns momentos follows. Uma coisa é uma coisa que é uma coisa que eu sou um dos outros, porque o que eu sou de prejuízo, como se eu estou, é uma coisa que eu sou uma coisa que eu sou de Dr. Graz o Bruno, que eu sou de Dr. A gente, você, 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 você e eu, você é muito bom. A gente está aqui. O que eu sou de Dr. A gente está aqui, vamos eu ver a minha footing sobre a minha sorte. Eu estou aqui, vamos eu ver, vamos eu ver. A gente está aqui, vamos eu ver. naquela região. Então, estamos no menos de um pão de repassos, agora é só uma sensação. E acho que não é tão mais bom, se vocêайт não, não é pronta para mim Ela tem que ter visto muito mais que estão e a pesquisa, mas a nossa forma da nossa moça mais nela, czyli uma nova fase do mundo, mas a nossa parte do Brasil, que é uma nova fase dos anos. Mas coletam as paletitas, mas não é mais importante. E aí, o que é que é isso? Um outro desenvolvimento nessa área que a UNAB está implantando já há algum tempo, mas agora também com o apoio do governo federal e do governo estadual com o programa de acessibilidade. Calçadas, elevadores, rampas, cadeira de roda, carro elétrico para locomoção e, enfim, nós queremos deixar essa universidade em termos de acessibilidade modelo para todas as universidades brasileiras. A década das universidades, o que é isso, o que é que nós somos? O que é que nós somos? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL